Olá, galera do site Taekwondo Olímpico. A gente está aqui no Rio de Janeiro dando um seminário de competição, visando passar alguns conhecimentos que a gente adquiriu no ciclo olímpico passado. E agradecer a recepção de toda a galera, do Vander, do Carlinhos, da Federação Carioca que apoiou a minha vinha até aí. Gostei muito da dedicação, do empenho de todo mundo e espero ver vocês em competição aí, já causando em prática o que a gente passou aqui. Um abraço. Quero parabenizar todos que chegaram aqui hoje no Carlinhos, porque o nosso principal foco nesse seminário hoje é agregar mais conhecimentos cada vez mais para os técnicos, para os atletas. Eu acho que esse perfil do presidente técnico da seleção brasileira, o Fernando Magalheira, nos traz muitos conhecimentos técnicos que nós possamos agregar para os nossos atletas aqui do Rio de Janeiro. Eu não tenho dúvida que o Rio de Janeiro já vem já caminhando, até porque nós temos aqui bons técnicos, bons atletas que hoje já demonstram dentro das competições. Temos aqui atletas como a Fernanda Martes, como a Manuela, o próprio Vander e Douglas Marcelino, que já vem desempenhando papéis muito importantes na área técnica do Rio de Janeiro. E eu só tenho a que agradecer e parabenizar todos e dizer que a Federação está agora, que eu nunca peço a proposta daqui para frente. Muito obrigado. Valeu, presidente.